Eu hoje vou falar pra você sobre o projeto de lei que considera a pessoa com visão monocular pessoa com deficiência para todos os efeitos. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal e não deixe de curtir esse vídeo, ok? Então, esse projeto ele foi apresentado pelo senador Rogério Carvalho agora em 2019 e ele diz o seguinte, eu vou ler o texto do projeto de lei pra você. Artigo 2º, é classificada como deficiência sensorial do tipo visual a visão monocular. Parágrafo 1º, a classificação a que se refere o caput deste artigo, assegura a pessoa com visão monocular os mesmos direitos e obrigações da pessoa com deficiência previstos na lei 13.146 de 6 de julho de 2015, que é o estatuto da pessoa com deficiência ou legislação que lhe substitua sem prejuízo do disposto nesta lei e de benefícios e deveres assegurados aos deficientes visuais. Parágrafo 2º, é assegurada a pessoa com visão monocular para garantia dos seus direitos a comprovação da deficiência sensorial monocular por meio de laudo médico especializado em oftalmologia que atestará a cegueira ou a cegueira funcional. E aí vem o artigo 4º e diz o seguinte Fica o Sistema Único de Saúde, SUS, obrigado a fornecer gratuitamente aparelhos de órtese e prótese às pessoas com deficiência definidas nesta lei Asegurado o fornecimento obrigatório e gratuito de Inciso 1, medicamentos 2, ajudas técnicas incluindo órtese e prótese previstas no CAPT e equipamentos auxiliares que assegurem a mais rápida habilitação, reabilitação e inclusão da pessoa com deficiência 3, reparação ou substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior desgastado pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário 4, tratamentos e terapias e 5, transporte das pessoas com deficiência comprovadamente carentes que necessitem de atendimento fora da localidade de sua residência Então esse é parte do texto do projeto de lei E esse assunto é um assunto muito polêmico Eu já fiz vídeos falando sobre a visão monocular Eu vou deixar pra vocês aqui o link E sempre que se fala em visão monocular há muita polêmica Esse assunto desse projeto chegou ao CONAD E na última reunião do CONAD Foi debatido a propriedade ou não da apresentação deste projeto de lei Nesta atual conjuntura E qual foi a discussão que se deu no CONAD Foram levantados em primeiro lugar os aspectos técnicos Feito por uma médica ou oftalmologista Então ela fez todo esse levantamento do que é a visão monocular na visão médica E depois foi discutido a necessidade de se apresentar um projeto de lei Quando a lei brasileira de inclusão já prevê aquela avaliação biopsicossocial Que eu vou deixar também pra você o link dos vídeos que eu já fiz sobre isso O que acontece gente? A lei brasileira de inclusão ela prevê que toda pessoa com deficiência Deva ser avaliado de uma forma biopsicossocial Então não vai valer mais só uma avaliação médica Pra considerar se a pessoa é ou não pessoa com deficiência E essa avaliação foi criado um grupo de trabalho Depois que foi editada a lei brasileira de inclusão Pra definir os critérios pra fazer-se essa avaliação Esse grupo de trabalho definiu esses critérios Essa avaliação ela está sendo validada pela Universidade de Brasília Com vários casos já analisados E então a gente aguarda que o mais rápido possível As pessoas com deficiência possam serem avaliadas Com base nesses novos critérios Então a discussão que se deu no CONAD foi essa É realmente necessário apresentar um projeto de lei Definindo que a visão monocular Deva ser considerada deficiência para todos os efeitos Quando brevemente a gente já vai ter uma avaliação Que vai avaliar todas as pessoas com deficiência Inclusive as pessoas com visão monocular Sobre todos os aspectos da deficiência E essa é a hora então de você se manifestar De participar dessa discussão Eu vou deixar pra você aqui o link do Senado Onde você pode deixar lá a sua opinião Eu quero que você também deixe aqui nos comentários a sua opinião Ok? E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau